Olá, cheguei! Atenção papais e mamães, os filhos pequenos não devem ser poupados das dificuldades financeiras dos pais, pois quando crescerem, não aceitarão os limites da vida. O casal deve conversar francamente, abertamente, com as crianças sobre isto. Elas gostam de saber o que está acontecendo. Não as poupem agora, para que vocês não chorem mais tarde. E não comprem tudo o que a criança quer. Ela gosta e precisa ouvir ou não. Olá! 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 Abertura do programa de hoje, Dr. Márcio Martins Latorraca. É isso? Isso mesmo. Atual presidente da APCD, Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas de Franca, de nossa Franca. Já sua segunda gestão, primeira foi de 2015 a 2017, agora de 2017 vai até 2020. E está, digamos, em ebulição de cara nova, de tempo novo, tudo novo, tudo muito bom, tudo muito amanhã, tudo muito, eu diria, tudo muito sucesso, tudo muito oferecemos, fazemos, acontecemos. Enfim, notícia. A PCD Franca é hoje notícia constante com grandes profissionais de Franca e vastíssima região, enfim, trazendo gente de fora também. É uma entidade, assim, hoje de destaque pleno. Dentro desta Franca, nossa Franca do Imperador. Entralina, Dr. Júlio Cardoso, é novíssima a PCD, sob a batuta, Dr. Márcio Martins Latorraca. Meu caro, o que é a Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas de Franca, a PCD? Muito bem, Gininho, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. E eu agradeço esse espaço para nós divulgarmos o que vem a ser a PCD, Associação dos Dentistas. Eu posso, com muita garantia, dizer que é uma casa do dentista de Franca, porque aqueles que são associados, eles se encontram, é um ponto de encontro, eles têm onde se atualizarem através dos cursos. E lá nesta Associação de Inílio, nós temos nove consultórios odontológicos, na mais moderna instalação. Temos um auditório para 90 pessoas. Maravilha. É muito bonito. Porque eu conheci a PCD lá atrás. Lá atrás. Tem 60 anos de existência a nossa PCD. E o intuito principal dessa associação é oferecer aos profissionais cursos. Por isso que nós adequamos os equipamentos mais modernos possíveis, para que tenhamos professores de qualquer parte do Brasil, às vezes do mundo, vir aqui e dar cursos. Então, o profissional não precisa viajar, se deslocar para outros locais, outra cidade, para obter a sua atualização de cursos. Nós podemos fazer isso em Franca. Maravilhoso. Comodidade muito grande. Porque hoje em dia, praticamente a maioria são todos casados, com filhos e sabemos que as estradas, hoje, não oferecem total segurança. Então, a gente, prevendo isso daí, colocamos essa total comodidade em nossa associação, para que os nossos sócios usufruem o máximo possível daquela casa do dentista. Então, eu já te falo nas câmeras para a cidade toda. Sim. Faço você meu porta-voz. Sou fã de vocês, cirurgiões dentistas. Amém. Amém. Porque não há ninguém no planeta Terra que passe dor de dente sem chamar um dentista. Justamente. Não é curandeiro e nada, não. É dentista mesmo. E vocês são grandes profissionais, adoro vocês. Agradecemos. Estou de portas abertas sempre. Recentemente, foi realizada uma grande reforma. Qual a razão? Isso. Esta reforma, a razão principal foi devido à acessibilidade. Porque agora é uma lei, e eu creio que seja lei federal, todo estabelecimento que recebe público, ele é obrigado a ter acessibilidade. E a nossa PCD, através do Ministério Público, nós fizemos lá um entendimento. Eu consegui fazer essa reforma. Antigamente, a nossa clínica odontológica, os consultórios eram realizados, eram feitos, eram no andar de cima. Modestamente. Isso. Modestamente. Justamente. Eu passei para o andar de baixo, colocamos o anfiteatro no andar de cima, e embaixo nós temos total acessibilidade a cadeirantes. Então, o que vem trazer de benefício ao nosso sócio? E com essa lei, todos os consultórios odontológicos, vou falar da minha parte, certo? Todos os consultórios odontológicos são obrigados a ter acessibilidade. Já os nossos sócios não são obrigados a isso, porque eles podem usufruir da clínica que é totalmente acessível. Então, o nosso sócio tem esse grande benefício. Não há necessidade de mexer fisicamente em seu consultório. E sabemos que tem prédios, tem casas que é impossível fazer uma acessibilidade. Então, isso é uma vantagem muito grande. Então, eu abro os olhos de quem não é sócio ainda, que faça essa adesão para facilitar esse trabalho. Porque, indo mais além, a Prefeitura somente dá alvará de funcionalidade se tiver acessibilidade no local. Então, adoro vocês. Eu vou repetir isso sempre, viu? E a vontade. Que trabalho maravilhoso. Vocês são profissionais maravilhosos. Meus respeitos, minha admiração, enfim. Meu destaque sempre, viu, meu caro? Meu destaque. Quais são as vantagens do sócio da PCD? Sim, uma delas é essa daí, que nós já dissemos, em relação à acessibilidade. Outra é a comodidade em participar de cursos na nossa associação. Que eu sei, são vários o ano todo. São vários o ano todo. O ano todo. Estava parado devido à reforma. Agora já iniciamos com vento a favor mesmo desses cursos. Aí nós vamos falar mais à frente. E nós damos muito apoio aos recém-informados. Nós instruímos como fazer a sua instalação no consultório. Nós facilitamos em relação aos alvarás da vigilância sanitária, os alvarás dos bombeiros. Porque tudo isso tem que estar corretamente para que ele possa ter o seu funcionamento dentro das leis. E fora, sim, os cursos que eu já disse. E as vantagens são muitas. E outras, ele pode ir lá, conhecer colegas, debater assuntos. Que é naquele local onde você aprende muito mais do que quando você está preso praticamente nas suas quatro paredes, em seu local de trabalho. Quer dizer, estamos lá durante todo o decorrer do ano, a inteira disposição. Estamos, tranquilamente. Não só eu, como toda a diretoria. É um monte de dentistas, que são duas faculdades que saem odontólogos anualmente. Não é assim? Sim, sim, sim. É um monte de dentistas. Muito, muito, muito. E ninguém fica sem dentista. Ninguém fica sem dentista. Fica não. Não fica não. Seja para corrigir, seja para curar dor, seja para arrumar um trem, uma coisa, é dentista. Dentista, dentista. Tá certo. E minha confiança é irrestreta. Adoro o bom dentista, o bom profissional. E eu acho que a cidade só tem a ganhar sempre, sempre, sempre mais, mais e mais. Sim, sim, sim. Viu? E um outro fator que eu esqueci de dizer, um fator de grande importância, que compromete o nosso meio ambiente, que é a coleta do lixo hospitalar. O lixo contaminado. Exatamente o que vamos perguntar, exatamente agora aqui. Aqui, na quarta pergunta, no briefing que ele me passa. Para vocês, caros telespectadores, sempre. Os profissionais que não são sócios da PCD, como fazem para destinar o seu lixo contaminado? Isso. Aí eu também vou aprender. O lixo contaminado, nós denominamos de lixo hospitalar. Os nossos sócios, nós temos um convênio com uma empresa. Essa empresa, ela é registrada na Anvisa. Ela capta ponto por ponto, ou seja, consultório por consultório. Ela pega uma vez ao mês esse lixo contaminado e faz a sua correta destinação. O que é essa correta destinação? Não é simplesmente pegar o lixo e incinerar. Esse lixo todo, ele é autoclavado, ele é desinfetado, antes de ser incinerado. Certo? Isso são todos os locais onde produzem lixo contaminado. Os nossos sócios têm essa comunidade de somente acomodar no saco próprio e entregar para o coletor, que ele vai fazer a devida entrega disso daí. Já os que não são sócios, é uma pergunta que eu deixo no ar. O que eles vão fazer? O que eles fazem com o lixo? Vai para o lixo comum, onde dali ele pode ferir, contaminar quem? O lixeiro? Aqueles que vão separar o lixo? E aí? Mas aí joga-se o lado da vigilância sanitária. São mais de 800 profissionais em Franca. Somente 300 em 50 estão do meu lado. E os outros 600 praticamente. O que eles fazem? A vigilância não dá conta. É um contingente muito grande. Eles não têm capacidade para verificar consultório para consultório. Então é onde eu chamo a atenção aqui, Geninho, da própria população ser essa vigilante. Pergunte ao seu profissional onde que ele coloca o lixo hospitalar dele. Se é na rua ou se vem alguém adequado coletar isso daí. Então fica essa pergunta no ar. Como? Procure vocês. Procure a gente. Fique sócio da associação que nós vamos dar o destino correto ao seu lixo hospitalar. Que existe um lixo hospitalar diariamente. Diário. É diário. E perigosíssimo. Demais. É contaminado. Babá. Realmente. Doutor, se eu fosse dentista, eu ia ficar apavorado de ser sócio? Isso. Imagina aquela PCD maravilhosa. Num ponto maravilhoso. Meu querido. Muito bom. Agora, quinta e última do briefing dele. Que é importantíssimo isso aqui, minha gente. Numa outra e novíssima PCD. Tempos outros aqueles lá atrás. Ainda existe uma sua funcionária lá, que foi da EC? Não, não. Ela já aposentou. Já aposentou. Sim, sim. Me lembro muito dela. Ditinha, alguma coisa assim. Isso. Benedita. 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 A gente vai de Ditinha. Isso. Uma simpatia. Bom. Enfim. Quinta e última. Terespectadores. Quais são os cursos que a PCD, Franca, está oferecendo atualmente? Isso. Olhem só. Ótimo. Boa pergunta mesmo. Se você quiser falar na sua câmera. Sim, sim. Atualmente, nós estamos dando um curso de cirurgia oral menor, que é justamente a extração do dente siso. Aquele que dá pequenos problemas à pessoa. Que eu tirei todos. Isso, de preferência. É. E a associação, como sendo uma entidade de utilidade pública, então nós temos que prestar esse serviço à população de Franca e região, sem cobranças. Nesse curso, nós removemos os dentes do siso, dos jovens, daqueles que estão indicados, sem nenhum custo. Esse é o primeiro curso que já está em andamento. Um outro curso que é o top de linha, que chama-se Harmonização Facial. Aqueles que têm algumas ruguinhas, algum defeito no rosto, neste curso, pessoas profissionais, especializados, fazem essa Harmonização Facial. É um curso belíssimo. E ao longo do ano, estávamos parados devido à reforma. E agora, ao longo do ano, estão vindo mais professores com outros cursos. E quem quiser saber mais, é só entrar no nosso site, lá, a PCD Franca, que vai ter total informação de quando é, qual o curso, para poder ter acesso à nossa associação. Agora, nesse abril, agora na primeira quinzena, vocês vão ter um meeting importante, não vão ter? Isso, justamente. É sobre implante. É uma firma de implante que vão trazer os melhores profissionais do Brasil e vamos fazer um meeting. Meeting é quando vários profissionais falam praticamente do mesmo assunto. É o dia todo. Estamos para terminar a reformulação deste meeting. Dia 12 de abril? 12 de abril, justamente. O dia todo? O dia todo. Mas vocês têm uma sequência, depois do dia 12, o que é que tem? Sim, aí depois do dia 12, os melhores professores já vão dar continuidade nos cursos aqui na PCD. Que é um que a gente fala assim, que mexe com o plasma sanguíneo, que é a última moda agora de se fazer uma cirurgia, utilizando esse método, que chama PRF. PRF. Justamente, e o curso de implante, com a firma subsidiando tudo isso daí, que a gente possa oferecer isso à população. Porque o SUS, ele é muito a sobrecarregada em relação a isso. E a PCD, que eu estava esquecendo de dizer, fez uma parceria com a Secretaria da Saúde, onde os excedentes serão fornecidos para a PCD. Meu caro, Dr. Márcio Latorraca, a PCD é destaque, sempre foi destaque e sempre será destaque aqui no meu programa. Vocês não tenham dúvidas, portas abertas. Eu agradeço. Para um trabalho realmente digno de nota, digno dos meus elogios, digno dos meus telespectadores, ou seja, um mar de gente que me acompanha e que precisa estar devidamente atualizada. Sabedores todos vocês, que Nossa Franca tem hoje uma PCD realmente de atuação louvável, de atuação destacadíssima e de um trabalho que anualmente traz coisas, oferece coisas. Enfim, todos os dentistas têm ali um referencial maiúsculo. A nossa PCD, em novíssimo tempo, sob a batuta do Dr. Márcio Latorraca, cujo pai saudoso, o professor Mário Latorraca, foi meu professor no ETC, me dava aula de geografia. E eu amava ele de paixão. Eu amava também, muito. É gente do meu coração, da minha saudade. Então, a PCD está de portas abertas. Telefone. 3-7-2-4-0-0-7-7. E é na rua ali que passa em frente à Santa Casa, que é a rua... Do lado da escola industrial. Da escola industrial. Querido professor Márcio Martins Latorraca, um forte abraço. Muito obrigado. Agradeço esta oportunidade, Dini. Obrigado. A todos. Na sequência, bloco de número 2, uma grande dermatologista senta-se aqui comigo para uma grande entrevista. Vocês têm certeza. Não saiam daí. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde duas mil famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café. Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Bloco de número 2, minha gente, do quadro saúde, doutora Chiquérrima. Linda, clasuda, minha amiga, que honra minha, recebê-la novamente aqui na televisão. Ela que é mãe de três filhos, ocupadíssima. O esposo ocupadíssimo, o sogro ocupadíssimo, tudo dematologista, mestre, etc, etc, etc. Enfim, Silene Gama Fantini vem de São Paulo, capital. Já mora em Franca há quantos anos? Ah, nove anos. Nove anos, já é francana. E grande profissional da dermatologia. O assunto é caspa ou dermatite seborreica, a mesma coisa? Sim. É? Então, bem que vocês veem muito na televisão um famoso ex-jogador de futebol que diz assim, não tem problema, porque este shampoo tem cetoconazol, um antifúngico. Então, quero entender com a doutora Silene Fantini, Gama Fantini, essa história da caspa, que é horrível, dermatite seborreica. O que é, doutora? A caspa. A gente tem um prazer estar aqui, eu fico sempre muito contente, eu adoro vir aqui e te rever. A caspa é uma inflamação na pele, então ela causa um eritema, que é um vermelhão, junto, acima fica uma descamação na pele. Isso, o mais famoso é a caspa, que nada mais é do que uma dermatite seborreica do couro cabeludo. Porque assim, a dermatite seborreica, ela dá em áreas que tem muitas glândulas sebáceas. Sebáceas. Onde produz muito óleo no nosso corpo, né? Perfeito. Então, são várias áreas, mas o couro cabeludo é o mais famoso. Então, por isso que caspa, dermatite seborreica, fica nessa, é a mesma coisa? É, é o nome popular da dermatite seborreica do couro cabeludo. Agora, tem aquela história de cair mais, cair menos? Por causa da caspa? Não, a caspa, quando eu vejo a casquinha que cai demais, ou vejo uma casquinha grudada na minha pele do couro cabeludo? Essa queda é o seguinte, então o que é a caspa? O que causa a caspa? Vamos explicar o que causa. A gente tem uma inflamação no couro cabeludo. Então, assim, a gente tem muita oleosidade, né? Ficou um lugar muito oleoso. E todos nós temos um fungo que se chama malassésia, tá? Você tem, eu tenho, todo mundo tem, numa quantidade adequada. Então, ele pega essa oleosidade que nós produzimos, ele tem uma lipase que divide em pequenos pedacinhos, né? Essa gordura que nós produzimos. Então, ele pega essa gordura, ele tá lá, ele pega e divide. Quando ele vê muita gordura, o que eles fazem? Ah, aqui tem muita comida. Se prolifera um monte. Então, esse excesso de fungo acaba produzindo muito pedacinhos pequenos de gordura. E esses pedacinhos pequenos causam uma irritação na pele. Essa irritação na pele começa a causar essa parte vermelha, né? Que tem um monte de célula inflamatória, diferente da outra parte da pele que não tem. E a gente tem muitas camadas. Porque acontece, a cada 28 dias, a gente troca a pele. Então, a gente produz uma célula nova. Essa célula vai indo pra cima, pra cima, até uma hora que ela se destaca. Ela perde o núcleo e se destaca, fica lá em cima. E aí, na hora que a gente lava, ela vai embora, tá? Com essa inflamação, esse ciclo fica curtinho. Então, a gente começa a produzir, produzir, produzir. Então, produz muita célula. Então, a gente fica como se fosse um trânsito de célula. É um trânsito tão grande que as células acabam chegando na que a gente chama da capa córnea, na camada córnea, com núcleo. Ela não chega nem a perder o núcleo pra ficar lá em cima. Dá até o que a gente fala de paraceratose, quando a gente vê no nato patológico. Porque é tão rápido, então são muitas células que ficam lá. Esse trânsito de células, elas acabam se aglomerando na caspa. Que é aquela descamação. Então, ela pode estar grudada, né? Porque tá mais oleoso, tá grudada. Ela pode já estar se soltando sozinha. E o tal antifúngico funciona? Ele funciona, né? Ele vai funcionar pra todo mundo? Não. Mas ele vai funcionar pra uma parcela. Por quê? Porque a caspa é multifatorial. Então, o que a gente precisa ter pra ter caspa? Primeiro, uma predisposição genética. Então, quem não tem predisposição, não vai ter. Quem tem, vai poder ter a caspa se tiver um fator desencadeante. Então, nós temos o fator desencadeante, o fungo e o excesso de oleosidade. Então, a gente... Então, qual que é o fator desencadeante? Então, pode ser... O mais comum é o estresse. Então, dá o estresse, aumenta a produção de oleosidade, aí o fungo e vai tudo aquilo, né? Então, se você tem... E aí nós temos também vários primos da malacésia, né? Então, tem alguns que vão dar certo com o shampoo, outros não. Vão precisar de outro antifúngico, que seja... Pode ter uma caspa que é mais inflamatória do que com fungos, né? Por isso que cada um vai acabar tendo um tratamento. Fora que... E se o uso... De repente, o paciente fala assim... Ah, eu vou já colocar meu shampoo pra nunca ter caspa. O que é que eu posso fazer com isso? Eu posso causar um ressecamento do couro cabeludo. Então, de repente, eu não tô numa fase de excesso de produção de óleo. Esse ressecamento, o organismo fala o quê? Meu Deus, está muito seco. Preciso produzir mais óleo. E aí você começa uma hiperprodução porque tem um ressecamento. Causado, de repente, por um shampoo. Que nem caspa é muito frequente no inverno. Por quê? Olha o que é que nós temos no inverno. Você lava a cabeça. Mesmo que o cabelo seque, o couro cabeludo, ele demora mais tempo pra secar. Então, fica aquele lugar úmido, quentinho, abafado. Que é perfeito pra criar um fungo. Né? Aí você fala, não, mas tudo bem. Vou pegar o secador de cabelo. Eu vou secar meu couro cabeludo. Secar bastante. Né? Só que se eu ponho muito próximo o secador. Eu resseco meu couro cabeludo. E aí eu posso ter caspa. Não porque eu dormi com o cabelo molhado. Né? Aquele papo não dorme com o cabelo molhado. Né? Que vai dar caspa. Por causa disso. É... Mas porque eu ressequei o meu couro cabeludo. Então, temos vários fatores desencadiantes. Pode ser o próprio shampoo pra caspa. O fator desencadiante pode ser estresse. Pode ser álcool. Pode ser uma medicação que você tome. Pode ser uma doença. Então, a gente sabe que algumas doenças como o HIV, algumas doenças neurológicas. Parkinson predispõe a ter dematícite seborreica. Depressão? Mais intensas. Às vezes, o antidepressivo que você está tomando pode também estar causando dematícite seborreica. É... Então, o excesso de ressecamento. Então, ó... E outra coisa. É... A dematícite seborreica, o mais famoso é no couro cabeludo que é a caspa. Mas nós também temos outras áreas do corpo, né? Temos na sobrancelha, na glabela, aqui nas bocheças, região malar. Na região da orelha, retroauricular, atrás da orelha, dentro da orelha. Pode dar no externo, que é aqui na frente do tórax, pescoço, algumas dobras. Então, assim, de repente você está com o rosto muito seco, porque está outono, inverno, ressecado, você pode ter uma dematícite seborreica. Porque aí você começa a produzir muito óleo, por causa do ressecado. Ah, mas então, eu vou pôr óleo, vai hidratar. Não. Você não tem que pôr óleo, você tem que hidratar. Então, você tem que usar um hidratante adequado, para você hidratar sem ter excesso de óleo. Aí você não vai ter a dematícite seborreica e vai estar com a pele hidratada. Quer dizer, mais do que a preocupação com o antifúngico, é a hidratação. É, uma pele bem hidratada. É, o antifúngico é assim. Isso aí foi só um exemplo que eu usei, porque tem muitos antifúngicos que são maravilhosos, ótimos, e às vezes são perfeitos para o tratamento. Você precisa mesmo usar. Porque como eu falei, está com excesso de oleosidade, o fungo fica lá, se prolifera um monte, você vai precisar de um antifúngico para poder fazer o controle, né? Mas, eu estou falando porque, às vezes, é engraçado que até o próprio shampoo, né, por exemplo, pode estar sendo um desencadeante. Às vezes a pessoa está com caspa, qual que é o tratamento dela? Ela vai ter que parar com aquele shampoo naquele momento. E a gente vai ter que hidratar o couro cabeludo dela. Hidratar. Devolver a hidratação dele. E não a oleosidade. Diferente, oleosidade e hidratação. Sim. Ah, meu Deus do céu. No seu briefing, você pôs tudo e você já falou tudo, meu Deus do céu. Aí tem uma coisa que eu quero perguntar aqui, ó. Para os telespectadores. É contagiosa? Não. Então, pode abraçar. Nesse olhar aquela casinha assim, ó. Pode abraçar que não vai pegar. Como eu falei, mesmo esse funguinho, é um fungo que você tem, eu tenho, todos nós temos esse fungo. Ele vive na nossa pele e ele é bom para a nossa pele, né? Porque ele come esse excesso de oleosidade, ele diminui em pegar as partículas. O problema é quando ele está em excesso. Que aí, na caspa, vai dar essa inflamação, que a gente já conversou, né? E pode dar até outras doenças relacionadas a ele. Que aí já não tem nada a ver com a pitirias e versicolor. Entendeu? Que é uma doença de excesso dele. Em outras áreas do corpo. Como é que chama? A pitirias e versicolor, né? Pitirias e versicolor. Isso, que é do mesmo funguinho, mas não tem nada a ver com a dermatose borreica, com a caspa. Mas assim, a gente tem que entender com o quê? A caspa, ela é uma doença crônica. Então, ou seja, ela vai e volta. Eu vou ter sempre na minha vida? Não, tem gente que vai ter um episódio na vida. Se você não tiver um fator desencadeante, né? Que pra você desencadeante, pode ser que você não tenha mais. E tem pessoas que vão ter com frequência. Vamos por exemplo, você está passando uma fase com muito estresse. Você vai perceber que às vezes vai ter mais episódios de dermatose borreica, de caspa. Depois, no época que está mais tranquilo, melhora, né? Então, tem isso. É super comum. Então, a gente sabe que 3 a 5% da população mundial tem dermatose de ser borreica, né? Que pode ser caspa ou pode ser de outra forma, né? Pode ser no corpo. Então, 3 a 5% da população mundial tem dermatose de ser borreica. E que 40 a 50% da população mundial vai ter pelo menos um episódio na vida. Então, assim, é muito frequente, é muito comum. É benigna. Então, assim, não é maligna. Não passa, né? E também não é por falta de higiene. Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa vê, né? Aquela descamação e fala, ih, não lava a cabeça. Às vezes a pessoa está lavando a cabeça todos os dias. E às vezes esse negócio, ela está lavando a cabeça todos os dias, está ressecando o couro cabeludo, porque ela quer tirar aquela oleosidade, né? Está ressecando demais. Está às vezes até piorando. Às vezes vai ter que diminuir a frequência e usar um produto específico, né? Evitar o excesso de lavação. Não, não. Às vezes é assim. Tem gente que tem o couro cabeludo muito oleoso e precisa, né? Porque senão o cabelo não dá. Então é um caso. Mas às vezes a pessoa não tem essa necessidade. Às vezes o couro cabeludo dela não é tão oleoso. Mas por estar com essa oleosidade, estar com casca, às vezes ela exagera, né? Começa a lavar demais com produtos muito fortes, xampus muito fortes e começa a ter esse ressecamento, né? Então pode ocorrer isso também, né? Meu próximo convidado. Eu não te falei que era um monstro que sabe tudo? Que era danada, legantérrima e sabidérrima. Sabe tudo. Nossa senhora. Eu fico assim. Doutora Silene Gama Voantini, minha gente. Uau. Você dá aula também? Não tem tempo, né? Não, não estou dando aula. Porque se desce, ia ser um arraso, né? Como o professor... E exames que você colocou aqui? Então, exames é que às vezes o paciente chega e ele quer que você faça um exame. Mas assim, o diagnóstico é clínico. Então nós vamos ver a história, o que ele vai contar pra nós, o que ele tem usado, como que são os hábitos, o que ele usa no couro cabeludo, o que ele não usa. Vamos examinar, né? O couro cabeludo ou a pele. E aí a gente dá um diagnóstico. Então, o diagnóstico da dermatícia seborreica, da craspa, é clínico. Quando que nós vamos fazer exame? Quando nós queremos afastar outras doenças, né? Então, eu supor, às vezes eu preciso afastar uma psoríase de couro cabeludo. Que tá um caso, você fala assim, você não consegue ser tão... Às vezes ela tá de um jeito que ela não tá tão típica nem de psoríase e nem de dermatícia seborreica. Ela tá o que a gente chama de uma seborríase. Então, às vezes você precisa fazer um exame, né? Às vezes você pode ter até uma dermatícia seborreica, é muito raríssimo. Que até simule um outro fungo, que dá aquela caspa amiantácea. Que é um outro fungo. Então, às vezes você faz até um micológico pra afastar que você tenha um outro tipo de fungo. Que você precisa fazer um outro tipo de tratamento totalmente diferente, né? E na face, a mesma coisa. Tem alguma dermatícia seborreica que às vezes ela tá mais papulosa. Simulando às vezes um lúpus. Às vezes uma rosácea, né? Então, às vezes você já começou, não tá dando certo. Então, vamos fazer uma biópsia, por exemplo. Pra ver direitinho e continuar o tratamento, né? Então, o exame vai ser, se necessário. Mas, geralmente não precisa. Aí, responde pra ele se tem tratamento. Tem vários tratamentos, né? Como eu falei, tem tratamento tópico, tem tratamento, às vezes a necessidade de fazer um tratamento oral. Isso daí vai depender de cada paciente o que nós vamos fazer com o tratamento. Eu só queria deixar um lembrete aqui, que é o seguinte. Sempre, todo mundo conhece alguém que tem uma fórmula mágica pra tratamento de dermatite caspa, né? Ou dermatite seborreica. Tomar muito cuidado, porque agora, além do amigo, a gente tem a internet. Tem o YouTube, né? Então, todo mundo agora chega no carro, em casa, grava o que tá fazendo e põe. E as pessoas assistem isso e às vezes seguem. Esses dias já tive uma paciente, que ela foi atrás de uma pessoa que postou lá, usando um produto, que era um corticoide, de altíssima potência, na face. E ele indicava pra uso sempre que tem, você passa. Bom, então, muito cuidado, porque esse produto, por exemplo, ele na hora que você passa, ele melhora. Mas, conforme você vai usando cronicamente, sem tratar adequadamente, você começa a ter uma resistência. E aí, você vai usar o quê? De mais forte. Fora que ele muda a pele. Ele deixa a pele fina, cheia de vasos. Então, eu falei, se ele continuasse usando aquilo, ia ficar cheio de vasos no rosto. E aquilo, o que você vai fazer? Vai fazer um laser que também, você não consegue depois sumir 100%. Então, cuidado com o negócio de internet, né? Cuidado com o que o amigo fala. Agora, com a internet, todo mundo fala, né? Tem uma dica. Ah, isso aqui é. E ela tá usando algo fortíssimo. Dica da internet. Conversando com o médico ou a médica. Então, cuidado. Obrigado. Doutora, satisfação. Prazer não é eu. Tão bela, tão elegante, tão claçuda. Obrigada. Elegantérrimo. Obrigado. Muito obrigada a você. Terceiro e último bloco, vem aí. Não percam, doutor Doutro Carvalho. Fala-nos sobre economia, finanças, o panorama atual. Por favor, não saia daí. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo pra você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015 Acesse o site www.munhozmendes.com.br Terceiro e último bloco. E Genin recebe novamente. Ele já me visitou tantas vezes no antigo prédio. Agora nós já estamos no novo canal, que é no 26, que era o 3. Agora no 26, professor universitário, me passou no seu briefing, doutor Doutro Carvalho. Não é isso? Isso. Exato. Mas antes eu queria chamar vocês a atenção para um merchan, um alô alô caríssimos telespectadores para a famosíssima e maravilhosa Casa das Persianas. Há 30 anos no mercado, atendendo Franca Região, a Casa das Persianas está de casa novíssima. Fui ver e fiquei de queixo caído. Com estacionamento próprio, maravilhoso e amplo, nada apertado, tudo amplo, tudo ótimo. Moderno showroom e uma equipe preparada para atendê-lo com exclusividade. Também oferece atendimento personalizado, com visita em domicílio, sem nenhum custo. Na Casa das Persianas, você encontra uma grande variedade de persianas, comuns e automatizadas. Cortinas, papéis de parede, tapetes, pisos laminados e vinílios. Revestimentos, lindas peças decorativas, como almofadas, vasos e pratarias, além de grandes novidades em móveis para a área externa e ambientes de lazer. A Casa das Persianas também oferece todos e coberturas em policarbonato com fabricação própria do grupo André Lux. Conheço e sei do alto gabarito. Aproveitem as facilidades de pagamento no cartão ou no boleto. E se você ainda não conhece a Casa das Persianas, meu conselho, vá até a nova loja, tomar um café e se encantar, realmente se encantar, com tanta beleza e tanta qualidade. A Casa das Persianas, novíssima, está localizada na Rua Saldanha Marinho, 2192. Telefone 3724-3222. Professor Doutro Carvalho, doutor Doutro Carvalho está aqui conosco. Professor universitário, você dá aula onde? FATEC e na Ianguera. Na Ianguera. E sou professor autor de várias obras na área de administração, de marketing. Tem bastante coisa já escrita. Na região você dá aula também? Eu dava aula em Sertãozinho até o ano passado. Em Ribeirão e deixei. Agora só estou em Franca. Coisa demais. Estou dentro de casa. Dentro de casa. 13 milhões de desempregados. E aí? E aí? Uma boa pergunta. Gininho, este número, nós estamos entre 12 e 600, 13 milhões. Nós temos que pensar duas coisas muito importantes. São 13 milhões de pessoas que estão em casa desempregados? Não. A informalidade tem aumentado consideravelmente, mas infelizmente estes informais ainda fazem parte, como os desempregados. Há poucos dias eu tive uma, me foi feita uma pergunta numa das minhas consultorias. Eu estou procurando um funcionário há três meses e não acho. Aonde eles estão? Eu fiz um breve relato. Sabe os 12 milhões de desempregados? Tem mais ou menos 10 milhões procurando também. Só que estes desempregados estão desistindo de sair atrás. E eu que estou procurando, já não sei onde encontrá-los. Na realidade, infelizmente, a informalidade está aumentando consideravelmente. Mas, somente diminui-se oficialmente o desemprego com uma aceleração econômica na produção, crescimento do PIB, etc. Fora isso, Eugenio, não há como. Se não houver produção e, ao mesmo tempo, consumo, não teremos emprego. Porque é um ciclo econômico onde o emprego, a produção, o trabalho, salário, comprar, vender e daí vai. Há uma necessidade desta harmonia. Eu falo e uso um termo meio chulo. Quando a catraca, ela começa a estourar os seus dentinhos, nós começamos a sentir. Isso, infelizmente, nós já estamos há pelo menos 20 anos. Catracando, crescimentos pífios nos últimos 10, 12 anos. Pífios! Muito pequeno. E veja bem, o Brasil cresce numa proporção, em termos de população, muito maior do que podemos oferecer em termos de trabalho. E, ao mesmo tempo, excelência de vida. A pobreza é cada vez maior. Então, infelizmente, nós dependemos unicamente de crescimento, de produção, para que possamos ter uma vida digna para os nossos cidadãos. As mazelas, muitas, de governos anteriores, alguma medida tem que ser tomada imediatamente. Senão, eternamente, estaremos falando sempre do mesmo problema. Grave. Política econômica, caminhos, erros e acertos. Professor. Olha, o nosso ministro, Paulo Guedes, extremamente capaz, técnico, conhece muito da nossa economia e da economia mundial. Vai no posto pirâmide? Tem? Tem tudo no posto pirâmide? Tudo. Tem. É dele. Ele é majoritário. Majoritário. É, majoritário. Mas, não político, mas um técnico como ele, ele tinha que ser dono até de parte da Petrobras. Porque ele é muito cabeça, o cara é muito bom. Agora, veja bem. O que adianta você ser bom se os ruins te pegam no pé e não deixam você caminhar? Nós estamos com o governo praticamente já há 120 dias e cobra-se todos os resultados. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É como um tratamento médico. Ou você tem a paciência ou vai perecer porque você desiste do tratamento. Agora, nós estamos com alguns embates políticos que estão travando e podem travar ainda mais o que tem que ser feito. Por exemplo, a reforma da Previdência, que é algo que já deveria ter sido reformado há 30 anos atrás. O brasileiro está envelhecendo e durando mais. E isso tem um custo. Isso tem que ser revisto. Felizmente. Se nós falarmos de 1900, onde a idade média para aposentadoria e para morrer até era entre 50 e 55 anos. Hoje nós estamos num lucro danado, até 80. Eu com 63 anos, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu quero chegar ainda no estado até os 75 e produtivo. Naquela época, quando você chegava nos 40, você já estava entregando. Então, veja bem, se nós temos a certeza disso, nós temos que preparar imediatamente a Previdência para o futuro. E a Previdência não é para mim, eu já sou aposentado. Mas são para os meus filhos, para os meus netos. O legado que temos que deixar, ele tem que começar a ser feito. Agora, com a política, que muitas vezes, tu toma lá da cá, situações que para se fazer, e todos têm consciência da necessidade, mas não deixam o jogo político. Eu creio que a maturidade dos nossos políticos, baseado em tudo o que ocorreu nos últimos cinco anos, a troca que tivemos no Parlamento e também no Senado. Eu creio que esta responsabilidade vem à tona, de alguma forma. Eu não digo que a reforma seja perfeita, não. Uma reforma perfeita é implantar agora, e pelo menos 15 anos de implantação, para se chegar em um ponto legal. Foi mais ou menos o que foi feito com o Plano Real. O Plano Real era para ser implantado em 25 anos. E com 15, praticamente se balançaram. Por quê? Político. Política. O que nós precisamos é fazer agora a lição de casa. Eu creio que os nossos políticos, ontem e hoje, ouvi bastante isso, e quero crer que eles estão já buscando para si a responsabilidade. O que eu digo é o seguinte, pequenas mudanças, grandes mudanças, que faça que não fique somente no papel. Para que possamos ver erros, nós não precisamos novos, porque de velhos o baú está cheio. O que nós precisamos é atitudes e ações. E eu estou acreditando que isso será possível. Eu sou um eterno otimista. É? Com esse governo que está aí. Eu acredito, Eugeninha, porque é diferente dos últimos que nós tivemos. Ficamos tanto tempo no mesmo, que quase esquecemos como poderia ser um diferente. Então, de repente, o povo brasileiro vê uma pequena luz, e essa luz tem que ser, de alguma forma, mostrar para que veio. Então, este é mesmo diferente. Eu creio que sim. Eu estou confiando um pouco mais. Deus nos ilumine. Que assim seja. Terceira, reforma da Previdência é um jogo do governo ou realidade a assumir? Olha, só complementando o que eu falei, infelizmente é uma realidade nua e crua, ela tem que ser feita de qualquer forma. A Previdência, infelizmente, ela está quebrada, está falida. Não tem como o que recebe em relação ao que paga. Nós temos que ter uma reforma completa, de cima e embaixo. Porque, veja bem, se você ganha 10 e gasta 20, por quanto tempo você consegue fazer isso? Agora, veja bem, em se tratando da Previdência, que está nessa matemática, alguém vai ter que tirar, enfiar a mão no bolso e pagar a diferença. E, como sempre, nós. Então, eu creio que tenha que haver uma reforma para que o que tirarem de mim, mude esse tom de tirar, eu dar o meu quinhão, para que seja justo. Eu acho que reforma teria que ser assim. Justo, quem ganha mais, pagar mais. Quem ganha menos, pagar menos. Para que você possa, no seu futuro, ter, pelo menos, um salário com dignidade para a sobrevivência. Só isso. Não é muito. Você falou em Previdência quebrada. Sim. Deficitária. Deficitária. País quebrado? Não. 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 O país é pungente. Nós temos muito a fazer. O que nós precisamos, na realidade, são diretrizes e bons administradores. Nós temos tudo. Nós temos território. Nós temos riquezas. Nós temos tudo de bom. O que nós precisamos fazer, mais e mais, que fazemos pouco, é produzir aqui e vender pronto. E não vender a matéria-prima e comprar pronto. Perspectivas para este e para o próximo ano. Eu creio que, se passarmos, até junho, tivermos uma reforma previdenciária, poderá abrir um espaço, talvez, nos próximos dois anos, para uma outra reforma, que também é o verdadeiro cancro brasileiro. Reforma tributária. Mas nós não temos condições de partir para uma tributária sem aparar as verdadeiras arestas que não é e não possibilita a chegar na tributária, que é a previdenciária. Hoje, a previdenciária, ela consome grande parte da renda brasileira. Porque, veja, consome sem retorno. Primeiro, nós temos situações que, às vezes, eu paro para pensar e pergunto. Eu pago tanto imposto, para onde vai? Felizmente, felizmente, eu tenho condições de buscar a minha maneira. E quem não tem, Geninho? Porque eu pago imposto para quem? Para o governo. Para o governo fazer o quê? Dar de volta? De volta. Isso, nós não temos. Eu acredito piamente. Nós somos uma grande nação. Somos. E acredito piamente que venceremos e seremos realmente essa grande nação. Falta pouco. Eu quero estar ainda na ativa para falar, puxa vida, um dia eu falei no programa do Geninho. E eu tinha razão. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus te ouça. Que assim seja. Governo, x-versos. Congresso, x-versos. Reformas. Custo político e econômico. E, Geninho, está havendo um excesso, um extrapolamento de egos na nossa política brasileira. Tanto do lado do governo, como do lado do governo, como do lado do Congresso, como do lado do Senado, sem dizer do Supremo Tribunal. E eu penso que a unidade, ela é necessária e remediada. E nós temos que pensar um pouco mais, ceder para ter uma convergência. Até que, enfim, ontem, o presidente da Câmara e o próprio Bolsonaro chegaram à conclusão seguinte. Olha, vamos deixar as diferenças e vamos tratar de Brasil. Pô, até que, enfim, felizmente viram isso. Porque eu penso o seguinte, ali mistura-se política com o próprio ego, há uma exaltação egocentrista. E eu pergunto, quem está perdendo? É o país. Mas, hoje, pela manhã, eu ouvi algumas entrevistas de alguns líderes na política nacional. Eu fiquei satisfeito, porque eles estão dizendo o seguinte, a minha base vai ter que se centrar. Porque eu acho que a nova política, a que nós tivemos e houve uma renovação, os velhos já sabem que a próxima não voltam. E os novos serão veteranos. E os veteranos vão querer acertar agora. Então, eu penso que ou deixo o ego de lado, levo o ego para casa, mas trate mais como profissionais, sabe? Porque o político é um profissional, mas um profissional mais consciente. E eu vejo uma outra coisa interessante, é o seguinte, toda crise econômica, ela tem origem a partir de uma crise política. A partir do momento que não se entende a toda uma situação, não libera, prende, abre, muda, faz, Eu pergunto, para onde vai a economia? Para onde vai toda a estrutura, a administração central? Da deriva. Então, agora é o momento de harmonia, de convergência. E eu diria mais, dos três poderes. Porque quem ficar de fora, será atropelado por dois. E eu acho que o pessoal está começando a acordar com um pouquinho de medo. Inclusive o Supremo Tribunal Federal. Que hoje é uma grande preocupação deles, porque eu vi uma entrevista na Bandeirantes, onde o âncora disse o seguinte, nenhum ministro hoje tem ambiente, nem mesmo para ir a um restaurante, almoçar ou jantar com a família, sem ser hostilizado. Eu pergunto, vale a pena? Obrigado. Meu querido, um grande abraço. Foi um prazer muito grande retornar aqui. Eu também. Eu estou sempre à sua disposição. Satisfação. É um prazer muito grande. Obrigado. Na sequência, lição de vida. E encerramos o programa desta semana. Senhor Café. Um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde duas mil famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café. Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site. Senhorcafé.com.br Lição de vida. Passado. Deixe-o. Deixe-o para trás e permita que o futuro seja o que tiver de ser. Lembrando-se sempre de que o mundo não vai acabar se você não conseguir fazer tudo o que está marcado em sua agenda. Até o próximo programa. Deixe-o para trás e permita que o mundo vai acabar se você não conseguir fazer tudo o que está marcado em sua agenda. Deixe-o para trás e permita que o mundo vai acabar se você não conseguir fazer tudo o que está marcado. Deixe-o para trás e permita que o mundo vai acabar se você não conseguir fazer tudo o que está marcado. Deixe-o para trás e pedir para que o mundo sejam elas se você não conseguiram hoje. untilimo ano. Obrigado.